Gravando! Neste momento da Academia do Legão Para vocês que estão em casa Possam aprender um pouco mais sobre musculação E com esse dinheiro Como o Fernando Kramer Peso pesado na mexiga Isso aqui é 4 Pelo amor na moral Nos bazooko, rap grita as periga Apaga um pau Que nem expresso um derri grau de alisco Pois muita classe nobre lá de cívico e uísque Mas tem certeza